E aí monitorando o Pedro Freitas? Bom, na verdade, desde que o Pedro Freitas se evadiu da penitenciária, a polícia continuou trabalhando no sentido de recapturá-lo. E ontem, por volta das 6 horas, nós conseguimos localizá-lo e realizar a prisão dele. O Pedro, ele é citado, acusado, principalmente por quais crimes? Bom, Pedro, além de pertencer à organização criminosa, que foi desbaratada agora no dia 8 de julho, ele também, no dia da prisão dele, ele foi autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa. E qual é o perigo que representa o Pedro Freitas para a sociedade? Bom, ele é, junto com o COBRA e os demais membros da organização criminosa, ele praticava toda aquela série de crimes que, na época, foi divulgado para a imprensa. Então, é tráfico de droga, associação para o tráfico, crime de moeda falsa e outros. Quanto aos outros...